Alô, amores da vovó, gente linda! Com muito carinho estou passando uma receita natalina pra vocês hoje. Vocês vão apaixonar. A receita chama Renânia Biscoito Natalino. Aqui eu já vou colocar os ingredientes. Aqui eu já tenho mais uma colher de sopa de manteiga. É três colheres de sopa de manteiga, bem cheio, tá? Ela estava bem firme, mas aqui está fazendo muito calor, amores. Então ela já derreteu um pouco. Então eu vou, essa aqui eu vou amassar com gar, porque eu acabei de tirar agora essa geladeira, né? E tenho uma colher de chá de canela em pó. Deixa eu tirar o resto da manteiga aqui. Uma pitadinha de sal. Então é Renânia Biscoito Natalino. Aqui eu tenho 150 gramas de açúcar, que eu vou colocar aqui. Eu tenho um ovo inteiro e uma gema, que eu tirei a clara, eu vou precisar da clara. Aqui eu tenho castanha do Pará, que eu vou precisar também. Eu tenho uma colher de sobremesa de hipercarbonato e 400 gramas, 450 gramas de farinha de trigo e tenho um pouquinho de leite. Se precisar, eu vou colocar o leite. Então agora eu vou misturar bem esses primeiros ingredientes aqui e já já a vovó volta com vocês. Então, gente linda, já bati bem, né? Os primeiros ingredientes. Agora eu vou colocar as 400 gramas de farinha de trigo. Por último, o pó royal. Aqui eu tenho as castanhas, castanha do Pará, que eu vou precisar, tá bom? Já liguei o forno, já tá ligado. E ela deve ficar uma massa bem lisa. Vou colocar um pouquinho de leite. Depois eu vou colocar ela na mesa e vou amassar, tá bom? Então vocês veem, ó, a vovó já tá misturando os ingredientes. Agora eu vou colocar o leite até o ponto, não precisa colocar muito. E vou colocar ela aqui na mesa pra me poder fazer. Tô com os cortadores aqui, ó. Vou cortar com o cortador, ó. Tem vários modelos de cortador, ó. Tá bom? Então, olha, gente linda, já a massa já está no ponto, olha. Coloquei só um pouquinho de leite, a mesa bem farinhada. Vou passar farinha no rolo. E vou espalhar ela bem fininha pra mim poder cortar com os cortadores, tá? Nossa renânia biscoito natalinho. Ah, mas vocês vão fazer no Natal pra família? Lógico, né? Claro que vocês vão fazer essa receita da vovó. Ó, então não pode grudar, porque a massa, ó, a massa, ela fica bem mole, entendeu? Então, vamos colocar mais um pouquinho de farinha de trigo. Pra poder cortar os biscoitos. Ó, antes de ver mole, vocês tornam a fazer assim, ó. Tá? Então, olha pra vocês verem, ó. 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 Então, fazendo assim com... Ó, ainda tem que pôr mais um pouquinho de farinha de trigo. Tá grudando. Já coloquei o pó royal, fermento em pó, porque é o último que a gente coloca na massa, né? Então, a vovó vai espalhar ele aqui e volta cortando. Então, ó. Já espalhei ela fininha. Então, bora cortar o nosso biscoito. Vocês colocam o cortador na farinha de trigo. Se não tiver cortador, corta com a borda de um copo. Aí, ó. Vê? Eu vou arrumar o maior, porque essa aqui ficou pequena. Então, olha, a gente vinha lá o cortador. Arrumei o maior, porque aquele lá fica pequenininho e não cabem as castanhas. Ó. Tô passando eles na farinha de trigo. Vai ficar bonitinha a nossa renânia biscoito natalinho. Que gracinha. Não vai render muito, não. Porque eu tô fazendo uma receita pequena. Tá? Depois vocês fazerem no Natal, pra família saborear. Aí vocês faz, aumenta a receita, tá? Ó. Então, assim eu vou cortando o nosso biscoito. Vou fazer tudo nesse modelo. Já, já, já tô voltando. Então, mamão, já tem um tanto cortado. Então, eu vou cortar. Com uma massa, fica uma massa bem molinha. Para os biscoitos ficarem bem bonitinhos. O auxílio de uma colher. Ó. Para nós poder colocar castanho no meio. Tá? Então, vai ficar super lindo. Ó. Faz assim, ó. Olha. A forma untada, né? Eu unto com banho de porco. Então, ó. Ela fica bem molinha. Então, vocês, com o auxílio de uma colher, para ficar bem bonitinho, vocês fazem assim, ó. Ó. Tá vendo que gracinha? Se sobrar um pouquinho, eu vou cortar com outro cortador. Mas esse aqui, eu acho que até fica mais bonitinho para o Natal. Aí, depois, eu vou colocar a castanha no meio. Passar clara para levar para o assar. Tá bom? Já, já tô voltando. Colocando as castanhas. Gente linda da vovó. Olha os biscoitos. Já estão cortados. Agora, eu vou colocar uma castanha no meio. Apertar. E vou passar clara, passar gema por cima. O forno já está quente. Já liguei o forno. Vamos colocar as castanhas por cima. Ó. Mas vai ficar uma delícia. Vocês vão amar. Ó. Vai fazendo assim, ó. Apertando a castanha. Achei que nem ia encontrar a castanha por aqui. Mas, graças a Deus, eu encontrei que eu queria muito ensinar essa receita para vocês. Ó. Aperta um pouquinho. Vai ficar deliciosa. Olha, que lindo, ó. Agora, eu vou pincelar a clara. E o forno já está bem quente. E vou levar elas para assar. Já, já a vovó volta. Então, olha, gente lindo. Depois de 20 minutos. Olha que lindo ficou o nosso biscoito natalino, ó. Agora, eu vou colocar. Ficou só um pouquinho de massa? Eu resolvi fazer assim, ó. Cortei com os cortadores. Fiz uns detalhes. E triturei a castanha e coloquei no meio. Vou colocar para assar esse resto aqui, tá bom? Gente linda, eu vou sentar bem peritinho. Para eu ficar peritinho de vocês. Vocês não viram meu rosto ainda hoje, né? Aquele beijo. Olha o biscoito. Renâmia, natalino. Quem não vai querer fazer para a família? Está aproximando o Natal. Pensa numa delícia que ficou. Aí não coube tudo. Aí eu peguei e fiz uns desenhinhos nesse aqui. Eu vou provar desse aqui. Para vocês... Não, olha aqui, gente. Já sonhei em 15 minutos. Ora, filha. Então, olha aqui. Eu vou cortar. Aqui, eu peguei, esfarelei a castanha e coloquei por cima. Olha que prato delicioso. Ah, vocês nem... Vocês nem podem... Olha aqui. Olha. Se vocês não tiverem cortador, vocês podem cortar com a boca de um copo, tá bom? Porque eu tenho vários cortadores. Aqui eu cortei, sabe? Por cima, com um cortador pequenininho. Aí eu fiz assim. Criatividade da vovó. Agora, eu vou... Ó, vou tomar o café. Hum... Meu Deus. Fazer isso aqui para a noite de Natal. Vocês vão amar. Olha, olha. Isso aqui vai ficar para foto. Lógico. Dá uma olhada. Ah, mas ficou uma maravilha, né? Ficou lindo demais da conta. Olha, eu não tenho palavra para agradecer vocês. A minha palavra é gratidão por cada um. Por cada um. Que comenta. Que inscreve. Que visualiza. Que manda aqueles comentários gostosos da gente responder. Então, é aquele beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Vocês sabem que vocês moram aqui. Aquele abraço bem apertado para vocês, amores. Se a vovó pudesse conhecer cada um pessoalmente. Vocês me conhecem. Agora, eu não conheço vocês pessoalmente, né? Porque vocês me veem na telinha. Aquele beijo. Aquele beijo.